Ele é João Maria de Souza. O popular Fumaça de Currais Novos. Em sua residência nos recebeu para contar um pouco da sua história. Fumaça é lanterneiro, funileiro e soldador. E semanalmente apresenta um programa na TV Comunidade que carrega o seu nome. O Fumaça na TV. Eu sou Fumaça, mais conhecido como Fumaça na TV. Tenho um programa na TV Com, no canal 57, todas as quarta-feiras. Mostrando a minha carinha na sua tela aí. Pedindo permissão para entrar na sua casa aí. Eu, juntamente com a minha esposa Mirali. Sou aqui em Coasnovo mesmo, nasci aqui em Coasnovo. Mas a maior parte do tempo eu morava em Natal, na capital, né? E dei uma voltinha pelo mundo. Morei em Marabá, no Pará, Porto Velho, Rondônia. Dei uma voltinha. Cheguei aqui com o C.S. Amoreno, que está comigo ao meu lado aí, aqui em Coasnovo. Passamos 13 anos em Natal e construímos uma família lá, três filhos. Eu sou lanterneiro, funileiro e soldador, né? Eu tenho a minha própria oficina, que fica vizinho ali na Câmara do Mendes, ali, próximo à Pusada Max. Mas o grande sucesso de Fumaça e o que o fez ficar conhecido em toda Currais Novos foi seu trabalho na comunicação. Numa linha popular, ele apresenta em seu programa artistas e faz sorteios ao vivo. Antes de se tornar o apresentador, ele começou na TV nos bastidores, como auxiliar de câmera. O programa chegou depois de quatro anos, né? Eu trabalhei como voluntário dois anos, peguei uma assente mais ou menos. Aí saímos da TV, fomos convidados novamente para voltar à TV. Aí eu já quis entrar como cinegrafista. Aí, como cinegrafista, deu certo. Aí, apresentando, a esposa dele como auxiliar de palco, a minha esposa como telefonista e eu como cinegrafista. Passamos dois anos nessa luta aí e resolvi botar o meu próprio programa, né? Enquanto isso, um dos amigos tinha um programa, né? Aí pediu para mim ficar, Barbosa, pediu para mim ficar auxiliando ele enquanto ele voltava, juntamente com o Jefferson Zé e Zeca Cavalcante. Aí os dois desistiram, eu continuei, me empolguei, eu digo, rapaz, eu vou comprar teu espaço. Ele disse, não, o espaço eu não vou vender. Então, eu procurei os dirigentes e consegui o meu espaço, que começou tudo na terça-feira e hoje o programa é na quarta. Onde eu passo, a minha esposa passa na feira, as senhorinhas abraçam a gente, parabenizam. Isso é muito feliz. As criancinhas de Corazó também participam do nosso programa. Eu tenho uma parceria imensa com os comerciantes da cidade, onde eles doam brinde para a gente, sortear e divulgar o trabalho deles em troca do brinde. E tem os nossos parceiros, que eu amo de coração, até eu vou à igreja, mas minha esposa quer evangélico, e oro pelos meus pessoal que nos apoia a fazer o programa Fumaça na TV. Com o CD gravado, o Fumaça, que conserta escapamentos de carro, também virou cantor de brega e já planeja gravar o seu segundo disco. Peguei o Ensejo, que trabalhava com o Aldair Lopes, e gravei o CD. Inclusive, eu estou até, que tem que entrar nos estudos aí, que já está tudo certinho aí, com o Fabrício Lee, para fazer o segundo trabalho aí. Eu estou selecionando as músicas aí, vai dar certo, é só brega, brega daquelas, pauleira. Eu te amei, me entreguei, do jeito que ninguém jamais se entregou. Rapaz, essa música marcou, viu? Essa é a música chave, essa bateu mesmo. Aí o pessoal canta pra caramba, né? Criador do bordão Eu Sou Seu Fã, Fumaça diz que é um homem feliz. Eu tive um apoio muito grande ali, quando eu entrei na TV, que muitos caras diziam, rapaz, o que esse negão está fazendo aí? Vai pagar a mica e tal, tal. O único cara que disse, você pode entrar aí de pé no chão aí, Fumaça, que você vai encarar e vai dar certo, foi Gilvão Henrique. É o padrinho do meu programa, tenho a satisfação imensa de falar no nome dele. Foi o único cara que disse, siga em frente. Só que eu dizia, eu comecei do programa a dizer, coisa de louco. Eu dizia, bota, você está copiando Gilvão Henrique. Eu digo, então eu vou fazer meu slogan. Aí eu fiz, meu slogan, rapaz, graças a Deus, eu sou seu fã. Não tem pra ninguém, colou, deu certo, é todo mundo. É do povão, ou do gari, o servento, o prendeiro. Esse pessoal liga pra mim, se comunica, troca ideia, passa no carrão do lixo lá, gretando, Fumaça, eu sou seu fã. Aí eu digo, não tem pra ninguém, cara. Aí é gostoso, as criancinhas. Eu agradeço a Deus primeiramente. E a vocês de casa aí, que assistem o meu programa, que deixam a gente entrar em sua residência aí. A gente fica muito feliz, muito alegre. Fico muito contente com isso. Eu sou feliz, eu sou uma família maravilhosa, cara. Meus filhos, tenho três filhos, não bebem, não fumam, não gostam de cachorrada. Um vai pra cada namorado, o outro vai. Final de semana a gente se é um, não vai pra churrascaria, ou pra lá pra Galego de Pedir, que é um grande amigo da gente, a gente almoça, janta. É maravilhoso, cara. Sempre bem-humorado, Fumaça é mesmo um sonhador. E fez questão de mostrar toda a sua casa. Apaixonado por seus filhos e sua esposa Marari, ele diz que embora os problemas na vida, tudo é motivo de festa. Meus sonhos, rapaz, o sonho que eu tinha era ter minha casa própria. E hoje eu estou tendo o prazer de receber vocês aqui na minha casa própria. Muita luta, juntamente com meus filhos e esposas, a gente batalhou, conseguiu a casa aí. E hoje vocês estão na minha casa própria. Eu estou muito feliz. O meu maior sonho era morar aqui em Quas Novas, ter minha casa própria. E o demais, Jesus vai abençoando, Jesus vai me pôr com a barriga aí e dá certo. E claro, não poderia ser diferente. A nossa visita à sua casa terminou com muita música, diversão e comida. Não tem pra ninguém não, viu? Já é fumaça na TV, mas agora é fumaça em casa, cantando pra vocês da CISTVC, hein? Ao vivo, aqui em casa, hein? Olha aí como é que faz. Eu te amei, me entreguei, me entreguei, me entreguei, me entreguei, do jeito que ninguém jamais te entregou. Amor igual homem eu jamais vai encontrar, amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você... Porque você... Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturada com o seu gemido, E eu acreditava na sua palavra. E eu acreditava na sua palavra, Leviana. Fazendo mil loucuras comigo na cama, Queria acreditar que você ainda me ama, E apesar de tudo eu sinto a sua falta, Leviana. Eu te amei, me entreguei, me entreguei, me entreguei, do jeito que ninguém jamais te entregou. Amor igual homem eu jamais vai encontrar, Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Por que você... Porque você... Ficava sussurrando junto ao meu ouvido, mentiras misturada com o seu gemido, E eu acreditava na sua palavra, Leviana. fazem correlation O meu ouvido, mentiras misturada com o seu gemido, enda de案íaco até agora, Obrigada, Obrigado.